EasyHelp, atenção, aqui estou eu, aqui estou eu, andando de cadeirinha, uuuuh, já pensou se eu bato aqui? Que escândalo! Vou gravar de cadeirinha porque eu tô meio cansado, essa cadeira me dá uma mobilidade, tá? Aqui na EasyHelp você encontra equipamentos, encontra também, se você tem uma empresa que quer fazer instalação e manutenção de rede, consulta os preços, eles são bons, eles fazem o serviço pra você, tá ok? E faz esses pacotes aqui que eu vou te mostrar, olha, vamos começar aqui. Já vem o equipamento com impressora Xerox, tá? Por exemplo, um Pentium 166 Intel, com 16 megas, que mais? HD de 2.0, monitor 14, Super VGA Color, teclado, mouse e kit, multimídia 20 velocidades com vários títulos, fax modem 33,600 com secretária, impressora, do lado ali ó, Xerox XJ4C que imprime foto, tem uma super definição, são quatro cartuchos, é mais econômico, tem três anos de garantia, o negócio é sacudido aqui, tá? Mostra o equipamento, pressou, quanto você paga? 2.200 ou 0 mais 18 de 176,68, vem cá outro ó, vem cá, siga bem aqui na minha cadeirinha, vem cá, isso, 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 para, mostra o equipamento aqui ó, esse é um Pentium 200 MMX Intel, mesma configuração, só que ele tem 32 megas, tá bom? Mostra, vem com a impressora Xerox também, Windows 95, completinho, tá? Ó, o preço, 2.400 à vista, ou 0 mais 18 de 192,68, agora senta que lá vem brinde, você ganha, editor de texto de Itautec 5.0, 35 horas de internet, jogo de capas, pé de mouse, estabilizador, mesa, é rapaz, é uma coisa de louco mesmo, gostaram? Já tem de segunda a sábado, tá? São vários endereços, eu vou falar aqui ó, Avenida Conselheiro Carrão, 3.190, Vila Carrão, Avenida Roberto Kennedy, 2.190, Sobreloja, Santo Amaro, Rua José, Gilger, Sobrinho 31, Através da João Dias, altura do 1.839, Televendas, 2182297, gostou? Então fica aí que eu vou sair com a minha cadeirinha, tchau!